Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração. Hoje a gente estamos voltando em uma lenda que vocês pediram bastante para a gente estar voltando, que é a ponte do suicídio. Que lenda, né, Thaís? Muito sininho, né, Thiago? Quando a gente veio de madrugada aqui, a gente passou meio apurado. Passamos apurado. Pessoal, é um local muito longe de onde a gente mora e não tem muito, assim, nada perto, assim, né, Thaís? Nada. A gente passou até num vizinho, que é o mais perto que tem, que eu acho que fica uns 6km daqui, né, Thaís? Aham. E a gente estava conversando com ele e ele até nos falou que essa semana mais um homem acabou tirando a própria vida aqui nessa ponte. É muita gente que vem para poder tirar a vida nesse local. O pessoal que tem depressão vem para cá. Ó, começou a chover, Thaís. Começou. O pessoal que tem depressão vem aqui para tirar a vida. E uma das histórias mais famosas dessa ponte é de um policial. Esse policial, ele acabou matando a mulher dele e o melhor amigo dele. Porque descobriu que eles estavam traindo ele. E assim que ele matou os dois, ele veio aqui para a ponte para poder tirar a sua própria vida. E disse que no dia que ele veio para poder tirar a vida, tinha um pescador lá embaixo e viu tudo o que aconteceu. Diz que na hora que ele foi para poder pular, para poder tirar a sua vida, ele se arrependeu, tentou se segurar e começou a gritar por socorro. Só que não teve jeito, ele acabou caindo e acabou falecendo. E o mais sinistro de tudo essa lenda, dessa ponte, é que animais que passam aqui no local, eles pulam. Chega no meio da ponte, eles pulam. Cachorro, gato, cavalo, qualquer animal que chega no meio da ponte, tira a própria vida, pula lá embaixo. Que negócio estranho, né? Muito estranho, Thiago. Não sei se tem um certo dia, uma certa hora para isso estar acontecendo, mas que é um lugar que tem mistério, tem. Tem. E no dia que a gente veio para fazer a investigação sobrenatural, a gente conseguiu captar pela câmera esse policial revivendo a morte. A gente escutou um grito muito... Só de lembrar daquele grito, chega a me arrepiar. Como se ele estivesse caindo e escutando um barulho na água. Como se estivesse pulando naquele momento, né, Thaís? Sim. Foi muito... Muito, foi muito apavoramento. É um apavoramento demais, a gente fez a comunicação com ele. Cara, foi um vídeo muito tenso e muitos de vocês pediram para a gente estar voltando aqui. E a gente nunca tinha vindo aqui, né, Thiago? Nem de dia a gente tinha passado aqui. Não. Primeira vez que a gente veio foi aquele dia já de noite. E agora a gente voltou aqui de dia para mostrar para vocês. A nossa maior intenção no nosso canal Thiago Furacão é de captar aparições, manifestações, algo sobrenatural pela câmera. Algumas pessoas falam que a gente vai nos locais para poder perturbar os espíritos. A nossa intenção não é perturbar e sim tentar ajudar de alguma forma. Tentar descobrir a história daquele espírito, o porquê que ele está ali. Se ele pedir uma oração, a gente faz oração. A gente sempre oferece, né, Thiago? A gente sempre oferece. Só que a gente só pode fazer a oração se o espírito aceitar. E se ele pede alguma coisa, a gente tenta fazer, né, Thaís? Sim. Muitos espíritos já pediu para a gente vela, outros já pediram objetos. Teve até a loira da estrada que nos pediu uma cadeira, que foi algo impressionante, né, Thaís? Sim. Esses espíritos que estão vagando em locais, em estrada, em casa, eles estão esperando o julgamento de Deus. Todos nós temos o livro da vida, que a gente vai ser julgado no dia do nosso julgamento por Deus. Tudo que a gente faz aqui na Terra é marcado nesse livro da vida, que vai ser usado no dia do nosso julgamento. É, todo mundo, quando a gente nasce, Deus tem um propósito na vida de cada um, né? Sim. E quando acaba tirando a sua vida, outra pessoa cometendo um crime, cometendo um pecado, Deus vai julgar você, você, né, nós, por esses atos que a gente está fazendo. Então, sempre após a morte, vai ter o seu julgamento. Nós, seres humanos, não temos o poder de salvar um espírito que está aqui na Terra, mandar ele para o céu. Esses espíritos, eles têm que esperar o julgamento. Na hora que Deus for fazer o julgamento deles, Deus vai vir e vai resgatar. Somente Deus. Somente Deus. Não sou eu que tenho o poder de mandar um espírito daqui para o céu. E nem sabemos se todos os espíritos vão para lá, né? É o Deus que vai encaminhar um espírito. Ele vai passar pela lei de Deus e o Deus vai julgar ele e vai saber para onde enviar ele. Quem acredita em Deus, quem tem fé em Deus, quem sabe da palavra de Deus, que é a Bíblia, sabe o que eu estou falando e sabe que isso está na Bíblia, que eu não tenho o poder de enviar nenhum espírito para Deus, para o céu. A gente pode fazer uma oração para ele, se ele estiver aqui, né, Thaís? Mas não que a gente vai enviar um espírito para o céu. Isso está na Bíblia, pessoal. Mas a nossa intenção é hoje mostrar o local para vocês. E a gente está com um equipamento novo, que é o nosso drone. A gente adquiriu um drone. Estou muito feliz. É a primeira vez que a gente vai estar usando o drone aqui no canal, né, Thaís? Isso. Um equipamento muito caro. A gente juntou um dinheiro aí para poder comprar. Compramos um drone já bom para melhorar a qualidade do canal, as filmagens. Tentar filmar que nem hoje vai ser perfeita essa filmagem aqui mostrando tudo, né, Thaís? A gente espera que vocês gostem, pessoal, porque a gente está muito feliz dessa conquista aí para o canal. É isso aí. A gente está cada vez mais evoluindo e sempre pensando em investir no canal. É isso aí. Galera, então eu já peço para você deixar o like, se inscrever no canal e vamos erguer o drone. Vamos mostrar como que é o local, tudo certinho para vocês. Bora lá, Thaís? Vamos lá. Então bora para mais uma exploração. Olha o meu Deus. Uau! Está gravando, Thiago, a tela? Está gravando. Vamos ali mais perto da ponte? Vamos. Olha lá, pessoal. Está em cima da ponte. Thiago, toma cuidado, pelo amor de Deus. Pessoal, tenho certeza que a filmagem hoje não vai ficar daquelas, né, Thiago? Que nós não vamos arriscar muito. Eu vou tentar descer um pouco aqui. Olha, tem um fio ali. É, cuidado do fio. Olha, pessoal, tem... Vamos mais para lá, amor, por causa do vento aqui. Vamos. Dá para ver o drone aqui, ó. Está prendendo ainda, galera. Desculpa o caso do vento aqui, pessoal. Vamos pôr ela aqui no rio ali, para ver? Ah, e aqui está tão seguro. Thiago, Thiago do céu. Está pegando nós. Dá para ver aí nós? Dá, ó. Olha lá nós lá. Cadê? Uhul! Olha ali como que é, Thaís. Tem uns pescadores aí, né? Tem uns pescadores. Você consegue virar ele para lá? Vamos ver se é o que você vê. Olha, ele vai virando, pessoal. Que legal, cara. Gente, Thiago, não parece um brinquedo de criança que a gente nunca pôde ter? Vamos tentar descer um pouco mais. E filmar aqui. Olha, deve estar ficando uma filmagem bem legal. Não profissional, porque a gente não sabe mexer, né? Mas deve estar ficando a primeira experiência. Olha lá que da hora, Thaís. Cuidado, amor. Nossa, gente, essa filmagem aqui está muito bonita, o rio. Ele está abaixando. Vamos erguer ela um pouco para a gente ver. Ainda dá um giro de 360. Cadê, amor? Não estou vendo mais. Ah, está lá em cima. É. Ai, que susto. Olha lá, está virando, está vendo? Aham. Sobe a câmera dele. Uhul! Estamos ali. O carro do pessoal ali, o nosso até aí. Uhul, vocês também. Cara, olha lá que bonito. Bonito demais, Thiago, rio. Eu vou tentar descer até lá, meio perto, lá. Ai, muito perigoso, amor. Não pode perder o drone, amor. Primeira vez que nós estamos voando, meu Deus do céu. É caro, galera. Deus me livre. Gente, é um investimento que a gente quis fazer faz bastante tempo que a gente está querendo, né, Thiago? Faz. Acho que é melhor eu trocar de lado, amor, por causa do vento. Ficar desse lado. Estou tão empolgado que eu nem sei se estou filmando certo a sua cabeça. Então, eu também estou empolgado, cara. Eu tenho medo de derrubar ele. Vem vindo com ele para cá, filmando a gente agora. Amor, você abaixou demais, amor? Ele vai abaixando sozinho. Amor, você está indo para o mato? Eles estão aprendendo, meu. Está pegando nós aí? Está. Agora está. Cara, essa ponte é muito alta, não é, Thaís? Muito alta. Aqui na filmagem o pessoal não tem noção. Acho que com o drone agora, Thiago, eles vão ter mais noção da altura aqui. Vai. Vou tentar subir ali só para o pessoal ver a distância que nós estamos. Olha, cara, olha aqui, Thaís. Nossa, Thiago. Não, mas está baixo ali. Ele sobe bem altão ainda. Vamos virando só para a galera ver. Está muito alto, pessoal. Cara, que da hora, mano. Nossa, o drone vai ajudar muito a gente. Vai, cara. Olha lá o rio onde vai, está vendo? Olha, tem uma cachoeira. Será? Está vendo? Tem uma cachoeira lá. Tem mesmo, mas não vou lá, não, cara. É muito longe para mim. E o tempo não está legal. Se começar a chover, vem tempestade, Thiago, a gente perde o drone. Galera, é a primeira vez que eu estou mexendo com o drone, então eu estou meio com medo. É muito caro isso aí. E se você quiser andar um pouco para cá? Vamos. Tem medo do fio, cara. Está longe, né? Tem que passar para cima. Só não posso descer muito baixo ali, porque senão atrapalha eles pescarem. Não, desce mais para lá na curva. Mas você está indo no mato, amor? Calma, eu estou jogando para lá. Vamos mais ali perto. Olha os passarinhos. É. Cara, olha que mais bonito, tá vendo? De cima fica mais bonito ainda. Eu vou tirar a thumb nossa aqui, Thais. Vou vir mais perto, um pouquinho. Opa, para cá. Está vendo? Eu não sei nem para o lado que tem que ir certo ainda. Vai deixar o vento levar ele. Está bom, essa altura está muito longe. Está muito longe, vou trazer mais perto. Olha o fio, amor. Olha o fio, meu Deus. Eu acho bom ele ficar daqui assim, porque ele vai chegar mais ali. Vai ficar bem no meio aqui, Thais. Faz uma pose. Não está longe? Então, vou trazer mais perto. Vou filmar o drone daí. Está bom? Eu acho que está bom. Deixa eu só virar aqui, olha. Vamos ver o certo, galera. Pronto? Vai de novo? Vai. Vamos descer, amor. Vamos correr muito risco, não? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, que nós adorou. Galera, vocês viram como essa ponte é sinistra, cara? Ai, ai, ele tá pertinho, ó. Vai, faz, é uma pose. Você consegue descer ele aqui, ó, no chão? Vou ver, vou tentar. Vou chegar aqui assim, ó. Que massa. Amor, desce ele aqui, ó. Eu tô com medo. Você tem que desligar aquele negocinho dele, né, pra ele... Não, amor. Uau! Pouso, excelente. Já desliga, Thiago. Não vamos correr o risco, não. Não dá o medo, amor. Claro. A gente sobe com medo de pegar nos fios, com medo no meio de fumar. Porque a gente já teve um, mas era bem simpleszinho, né, Thiago? Não, era bem fraquinho, pessoal. Agora esse daqui, esse aqui, ele é profissional. Ele é caro pra caramba. E o outro que a gente teve, a gente perdeu ele no meio do mato. Esse daqui, ó, você vê? Nós não conseguíamos fazer as filmagens assim. Gente, esse daqui é profissional, o pessoal usa em casamento, né, Thiago? Gente, profissional mesmo usa. Tem, muitos melhores que esse, claro. A gente comprou um assim que dá pra gente fazer umas filmagens legais, né, Thaís? Uhum. Galera, essa é a ponte do suicídio. Olha como que essa ponte é sinistra, né, Thaís? Eu acho que deu pro pessoal ver mais ou menos como que é de dia. Deu sim, deu sim. De noite as filmagens ficam muito escuras. Mas eu acho que ficou um vídeo bacana agora de dia que dá pro pessoal ver tudo, né? E dá pra gente voltar um dia de noite. Tá. Pessoal, se vocês quiserem, é só comentar aí. Deixa nos comentários aí se vocês querem que a gente venha de noite. E deixa aí perguntas pra gente fazer no Spirit Box pro policial. Né, Thaís? Isso aí. Bora lá? Vamos lá. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Tchau. Tchau.